Música Caramba, foi lindo demais, lotou o stand, a galera cantou. Você viu, né? Música Arrebentamos, arrebentamos. Como foi o convite para participar do show com o Sideral? Então, o Sideral, a gente já fez no último Rock in Rio, esse mesmo projeto. Com um repertório um pouquinho diferente, esse repertório que a gente montou. Esse show foi um pouco mais blues, uma coisa mais intimista e tal. Me abraça devagar, me beija. E agora o próximo passo é o Paco Mundo? Poxa, quando a gente chegar lá, você está convidada.